Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, mais uma vez hoje, juntos com você, faremos o oitavo dia da novena à Divina Misericórdia. Quero que você coloque diante da misericórdia do Senhor a sua intenção. Para que o Senhor seja a tua força, o teu refúgio nessa necessidade que você pede ao Senhor Deus. Jesus disse a Santa Faustina Kowalska que a humanidade sofredora que se aconchega no seu coração misericordioso que ele encherá essa humanidade de paz. Então, nos aproximemos do Senhor, da misericórdia do Senhor, para que ele nos encha da bênção que nós estamos precisando para a nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que durante estes nove dias conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças que necessitam nas dificuldades da vida, especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa de meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que Tu conduzirás. Ao meu coração, a fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai pela minha amarga paixão. Graças para essas almas. Oitavo dia. Palavras de Jesus. Hoje, trazem-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulhas no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas essas almas são muito amadas por mim. Pagam as dívidas da minha justiça. Está em Teu alcance trazer-lhes alívio. Retire do tesouro da minha igreja todas as indulgências ofereces-as por elas. Ah, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas. Oh, se conhecesses o seu tormento, oferecerias por elas as esmolas do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Oração de Santa Faustina. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo a mansão do vosso compassivo coração às almas do purgatório. Almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do vosso purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que, pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de que está inundada a sua alma santíssima, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, senão através das chagas de Jesus. Vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Vamos rezar juntos o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e ceptado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segundo Mistério Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceiro Mistério Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarto Mistério Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinto Mistério Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Deus santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro amém Santa Faustina Kowalska rogai por nós, intercedei por nós, amém nos encontramos amanhã para fazer o último dia da novena a Divina Misericórdia o nono dia colocando todas as nossas intenções as nossas necessidades diante da misericórdia do Senhor amém Deus te abençoe até lá em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém 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 Obrigado.